Olá a todos, aqui é o Everton Mel, aqui do Regional São Paulo, eu sou do Comitê de Software Livre e, por intermédio do Comitê de Implementação de Software Livre, do Governo Federal, CISL, eu venho apresentar aqui o nosso palestrante, o Douglas Pasco, para uma palestra dele referente ao Unicode, o Segredo da Codificação de Caracteres, o qual ele vai abordar a codificação de caracteres desde o início do ASCII, passando pelo padrão UTF-8, 16, 32. O Douglas Pasco, ele é engenheiro de software, trabalha na área de engenharia de software, tem a certificação Zend, ele trabalha principalmente com servidores Linux, possui a certificação LPIC 1 e LPIC 2. Eu tenho o orgulho e o grande prazer de tê-lo aqui e a todos uma boa palestra. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação do Everton. Obrigado pela oportunidade de estar agradecendo ao CISL pela oportunidade da palestra. Então, vamos começar. O tema vai ser Unicode, o Segredo da Codificação de Caracteres. O objetivo da palestra é abordar os conceitos envolvidos relacionados à codificação de caracteres, principalmente dando enfoque no Unicode, que já é a codificação de caracteres mais comum atualmente na web. Vamos abordar algumas formas de identificar quais são os problemas mais comuns que a gente encontra ao trabalhar com codificação de caracteres nos desenvolvimentos das aplicações web. A gente vai dar um enfoque no Unicode através das implementações do UTF-8, UTF-16 e UTF-32. E também vamos dar um destaque especial na linguagem PHP, na utilização de Unicode nos bancos de dados MySQL e Posteries e na configuração de Unicode em algumas ideias de desenvolvimento. E também algumas dicas para quem precisa trabalhar com migração de codificação de caracteres. Os tópicos. Então, a gente vai começar pela introdução, vamos falar um pouco da teoria antes de entrar na prática. O importante é a gente ter essa base teórica para saber identificar e corrigir os problemas de codificação. Principalmente que a maioria dos problemas de codificação que a gente encontra no trabalho do dia a dia, a gente acaba resolvendo, mas por trás mesmo a gente acaba não entendendo qual que foi realmente o problema real para estar tendo aquele problema de codificação. E o objetivo nosso aí é entender os conceitos, identificar o porquê que o problema está acontecendo e entender a solução que você desenvolveu para esse problema. Você entendendo o problema de codificação fica muito mais simples você elaborar a solução para ele. Então, por isso que a gente reservou um capítulo especial para a introdução e a teoria. A gente vai ter um tópico só para entender os problemas, correção de problemas de codificação. Como trabalhar com codificação de caracteres na web, através do web server e dos navegadores. Um capítulo especial para você trabalhar com codificação de caracteres na linguagem PHP. Um capítulo dedicado para banco de dados. E por último, como configurar corretamente seu ambiente de desenvolvimento para trabalhar com a codificação de caracteres corretamente. Então, vamos lá para a teoria, entendendo a codificação de caracteres. Então, o conceito mais básico de codificação de caracteres que a gente tem é a forma como a gente vai representar os dados. Códigos, informática, a gente sabe que os dados, de uma forma mais distrata possível, são armazenados em formas binárias. Zeros ou um. Quando esses dados precisam ser representados ou na tela do computador, através de um navegador, um editor de texto, um terminal. A gente precisa transformar esses códigos zeros ou um em caracteres que sejam legíveis para o ser humano poder ler essa informação. Então, quando a gente fala de codificação de caracteres, a gente está falando dessa transformação de códigos zeros ou uns em caracteres. Então, aqui eu coloquei uma representação, um exemplo, esse código binário que representa o decimal 65, vai ser codificado na letra A. Mas como você sabe que o código decimal 65, que representa esse código binário, tem que representar o caractere A? Isso é feito através de uma tabela de codificação. Então, o navegador, o editor de texto, o seu sistema operacional, para ele transformar 0, 1 em um caractere legível, ele precisa se basear em uma tabela. E é aí que entra as tabelas, desde ASC, ISO 88591, agora Unicode. Então, essas tabelas são consultadas para que podemos poder representar esses caracteres corretamente. Então, todo editor de texto, navegador, sistema operacional, ele precisa se basear em uma tabela para poder representar aqueles dados. Então, a gente tem que informar para eles em qual tabela você tem que usar para representar aquela informação. Então, as codificações de caracteres mais conhecidas. ASC, que é a tabela mais antiga, quem tem um tempo na área de tecnologia, já trabalhou, já conhece, é um termo conhecido, já está aí bastante tempo na área de tecnologia. Depois, eu coloquei aqui, das tabelas mais conhecidas, as tabelas de codificação de 8 bits, que a mais conhecida aqui para a gente é o latim 1, que também tem o nome de ISO 88591. E, atualmente, também, a web está se tornando a codificação Unicode, como a codificação mais comum na web, atualmente. E a Unicode pode ser representada através das codificações, ela pode ser implementada através das codificações UTF-8, UTF-16 e UTF-32. Então, vamos falar um pouco do ASC. A codificação, que sim, é importante, vamos resgatar lá como que existia antigamente a tabela ASC. Vai ajudar a gente a entender aí o processo, a evolução das tabelas de codificação. No começo, a gente tinha a tabela ASC, que existem até tabelas mais antigas, mas não quis ir muito lá atrás. A tabela ASC, ela pode representar para a gente até 128 caracteres, que vai do decimal 0 a 127. Lembrando que a gente estava falando da questão de que, quando um editor de texto tem que representar os dados na tela, ele se baseia em uma tabela. Se aqueles dados foram salvos baseados em uma tabela, por exemplo, ASC, na hora que você tem que abrir esse editor de texto, você tem que, de alguma forma, informar qual tabela aqueles dados salvos foram representados. Em caso, se eles foram salvos em ASC, você mandar esse arquivo para um outro computador, para manter a compatibilidade e esses dados serem exibidos da forma correta, você tem que informar para o editor que vai abrir esse arquivo, para ele utilizar a tabela ASC. Se esse editor utilizar uma outra tabela de codificação, os dados que vão ser exibidos na tela podem ser modificados e trazer informações indesejadas. É aí que a gente tem a questão do problema de codificação, só para a gente recapitular essa questão. Então, voltando aqui na explicação da tabela ASC, ela pode representar até 128 caracteres no total. E isso é representado do decimal zero até o 127. Representando 128 caracteres, ela foi baseada no idioma inglês. Ela utiliza 1 byte no total, ou 8 bits, para representar todos os caracteres. Desses 8 bits, apenas 7 bits são efetivos. Ou seja, são utilizados apenas 7 bits para representar os 128 caracteres. O bit mais significativo do caracter, da representação, ele vai ser sempre zero. Isso ajuda até a você manter a integridade dos dados que estão armazenados. Se por acaso, na sequência de bits, o bit mais significativo estiver diferente de zero, ou seja, for 1, você pode entender que os dados ou foram corrompidos, ou eles não estão salvos na codificação ASC, salvo em outra codificação. Então, o ASC tem essa forma fácil de você manter a integridade dos dados. Coloquei um exemplo aí, da tabela ASC, que a gente tem aí a representação dos caracteres, a maioria são caracteres printáveis, a gente tem alguns caracteres que não são printáveis, são algumas características. Algumas considerações, ele atende muito bem a língua inglesa, define alguns caracteres não imprimíveis. E o que acontece? O ASC não é muito útil para representar a nossa língua, a língua portuguesa. Por quê? Na tabela ASC a gente não tem caracteres acentuados. Ele atende bem a língua inglesa, mas a língua portuguesa a gente não consegue representar um texto com acentuação. A partir daí, a gente teve uma... Com a evolução dos computadores, sistemas operacionais, a necessidade de internacionalização, começaram a criar outras tabelas de codificações para atender praticamente todos os idiomas, de todos os países que precisam terem textos escritos nesses idiomas. Aí foram criados o que chama codificação de 8 bits. Codificações de 8 bits, na verdade, são uma extensão da tabela ASC. Enquanto a tabela ASC utiliza apenas 7 bits para a representação dos caracteres, as codificações de 8 bits utilizam todos os 8 bits. Aquele bit mais significativo na tabela ASC, que era 0, agora ele também é utilizado nas tabelas de 8 bits. Por esse bit mais significativo também poder ser utilizado, você dobra a capacidade de caracteres que você pode representar em relação à tabela ASC. Então, com as codificações de 8 bits, a gente consegue representar até 256 caracteres. A mais conhecida para a gente, e que por um bom tempo foi um padrão na web, é a codificação ISO 88591. Ela atende bem a língua portuguesa e também as línguas dos países da Europa Ocidental. Ela também é conhecida informalmente como latim 1. Então, em todo lugar que você tiver o nome latim 1, você está se referindo à tabela de codificação ISO 88591. e ela mantém compatibilidade com a tabela ASC. Os 128 caracteres, os primeiros do representação de 0 a 128, ela é idêntica à tabela ASC. Então, textos que foram salvos usando a tabela ASC, quando você abrir esse arquivo num editor e usar a codificação latim 1, o texto vai ser representado de forma fiel, porque ele tem essa compatibilidade. Como eu falei, ele é uma extensão da tabela ASC. Então, o latim 1, ele compõe o alfabeto latino. Ele é baseado na codificação... Ele é uma base da codificação Windows 1252. A codificação Windows 1252 é uma tabela de codificação da Microsoft, que ela usa no sistema operacional Windows, nos idiomas português brasileiro. Então, essa tabela Windows 1252, ela também é baseada nessa tabela ISO 88591. Isso é só um parênteses aí, que a gente está abrindo. Voltando aqui, o ISO 88591, como eu falei, de 0 até 127, ele é compatível com a tabela ASC. Do decimal 128 a 159, ele é reservado, ele não é utilizado, não é nenhum caractere. E a parte alta de 160 até 255 é considerada a parte de representação alta da codificação latim 1. E é nessa parte alta aí que a gente tem a representação dos caracteres acentuados, que são suficientes para compor o idioma português brasileiro, além de outros idiomas da Europa Ocidental. Ainda falando de codificação de 8-bits, a gente tem diversas outras representações de codificações de 8-bits para atender vários outros idiomas. A gente acabou de ver o latim 1, que é suficiente para atender o idioma português, mas só com a tabela ISO 8859, você não consegue atender outros idiomas, como japonês, alemão, grego. Então, foram criadas outras tabelas de codificações para poder atender outros idiomas. Então, dependendo do idioma que você quer representar, uma informação que foi salva naquele idioma, você tem outras opções aí de tabela de codificações, que para a gente são menos comuns, são poucas conhecidas. Aí, eu coloquei aí nos slides alguns exemplos, de quais são as tabelas que vão atender cada uma dos idiomas. Só mais por curiosidade. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que se a gente salvar um arquivo em latim 1, numa tabela de codificação ISO 8859 1, e posteriormente for abrir esse arquivo, baseado em outra codificação, por exemplo, o ISO 8859 8, em hebreu, esse arquivo vai ficar totalmente legível para quem estiver lendo. Então, é isso que é importante a gente entender nessa questão. Qual que é a dificuldade que é criada quando você tem que trabalhar informações que precisam ser representadas em outros idiomas? Ou mais simples, você tem uma aplicação web que você tem que... ela tem internacionalização. Você tem vários... você escreveu aquele site em vários idiomas. Quando você trabalha com uma codificação de 8 bits, numa aplicação web com internacionalização, toda vez que você alterar o idioma do site, o usuário alterar o idioma do site, você tem que dizer para o navegador também para representar aquele texto em uma outra codificação. Então, além da tradução do texto, também tem que se preocupar com a codificação de caracteres que você está enviando para o navegador. Agora, vamos falar um pouco do Unicode. Qual que é a característica do Unicode? O mais conhecido aí para a gente é o TF8. A implementação do Unicode pode ser feita através dessas três codificações, o TF8, o TF16 e o TF32. A gente vai entrar em mais detalhes sobre as três implementações do Unicode. A tabela de Unicode pode representar até 1.114.102 code points, ou seja, mais de um milhão de códigos, né? De códigos que podem ser representados na tabela Unicode. Enquanto no ASC a gente conseguiria representar até 128, no codificação de 8 bits, até 256 caracteres, a implementação Unicode atualmente não nos permite representar até um milhão, mais de um milhão de caracteres. E isso ainda pode se estender ainda mais. Unicode ainda consegue suportar mais representações, mas atualmente implementada, de acordo com a última informação que eu tenho, é esse valor, tá? Nossa, e você fala, não, mais de um milhão de caracteres. Como você vai conseguir fazer para representar mais de um milhão de caracteres? Que incluem aí números, símbolos, matemáticos, símbolos geométricos, e por aí vai. Que Unicode você consegue utilizar até 4 bytes para poder representar um carácter só. Por isso que ele consegue ser tão extensivo assim. Ele suporta praticamente todos os idiomas do mundo, certo? Então, com uma tabela de codificação, você consegue representar todos os caracteres de todos os idiomas. Então, se você montou um site internacionalizado, que tem internacionalização, você não vai, quando você pedir para imprimir um texto em outro idioma, você não precisa mais, se você está trabalhando com Unicode, você não precisa mais se preocupar em ficar alternando a tabela de codificação para representar o texto, tá? Ele está aí para abrangir todos os caracteres possíveis. Unicode hoje já é a codificação de caracteres mais utilizadas na web. Possui mais de 100 mil símbolos mapeados, incluindo símbolos matemáticos, formas geométricas, diagramas japoneses e uma série de outros símbolos existentes. Você pode conferir esses símbolos nesse site que eu tenho aqui no slide, chama unicodetables.com Eu coloquei um slide aqui com alguns símbolos, são só alguns símbolos que eu peguei lá na tabela, operadores matemáticos, que a intenção é só exemplificar a riqueza de representações que você pode fazer com o Unicode. Vamos falar um pouco aí das implementações do Unicode, através do UTF-8, UTF-16 e UTF-32. Primeiro, vamos começar falando do UTF-8. Ele é um tipo de codificação Unicode de byte variável. O que isso significa? Que para representar caracteres, ele pode usar de 1 até 4 bytes. O UTF-8 representa mais de 1 milhão de code points, como eu falei anteriormente. A implementação dele varia de 1 até 4 bytes. Com 1 byte, o Unicode também mantém a compatibilidade com a tabela ASCII. Ou seja, se você salvou um arquivo usando a tabela ASCII, e for abrir esse arquivo usando o TF-8, o código vai estar fiel. A informação que está salva ali vai ser representada de forma fielmente. Por quê? Porque o TF-8 mantém a compatibilidade com a tabela ASCII. A partir do codepoint 128, o TF-8 já começa a utilizar 2 bytes. 2 bytes já são suficientes para representar a grande maioria dos idiomas das línguas. Principalmente a nossa língua portuguesa, os alfabetos grego, hebraico, sírio, armênico, e diversos outros idiomas alfabetos. Olha que a gente pode observar uma diferença. Enquanto a tabela ISO 88591 utiliza somente 1 byte para representar caracteres acentuados, o TF-8 internamente já está utilizando 2 bytes para representar o mesmo carácter acentuado lá da tabela ISO. Aí você já começa a imaginar o problema que a gente vai ter na hora de representar essa informação. Se você salvou a informação em um TF-8, um A acentuado, por exemplo, em um TF-8, for abrir ele em um editor de texto usando o latim 1, você já vai ter problema de exibir esse carácter na tela. Porque o TF-8 já não está sendo compatível com a tabela latim 1. E o TF-8 pode, para alguns caracteres e símbolos, usar 3 bytes. Por exemplo, representar caracteres chineses, japoneses, coreanos. O TF-8, às vezes, sente a necessidade de usar até 3 bytes para representar esses caracteres. E, em alguns casos raros, utilizar até 4 bytes para representar um símbolo. Mas é um caso bem raro mesmo. Então, vamos detalhar um pouco a representação do TF-8. Porque eu dei um exemplo aqui, de representação de um símbolo. O carácter L maiúsculo, representado em UTF-8, ele vai utilizar apenas um byte. Que seria essa representação binária aqui. E veja que, como ele mantém compatibilidade com a tabela ASCII, ele utiliza a mesma posição, que é o decimal 76, para representar o L maiúsculo. Então, o TF-8, utilizando um byte, ele representa, no máximo, 128 caracteres. Indo além, vamos supor, para o TF-8, representar o símbolo A acentuado, ele usa 2 bytes. Então, eu dei um exemplo aqui. Desses 2 bytes, nós temos o quê? 16 bits, tá? 8 bits para cada byte. Desses 16 bits, apenas 11 bits são efetivos. Ou seja, são utilizados como representação. Os outros bits, esses que eu dei exemplo aqui, que estão em vermelho, são bits de controle da implementação do Unicode. Ou seja, quando você está representando uma informação em Unicode, os dois primeiros, os três primeiros bits, são caracteres de controle. Para informar o quê? Que o Unicode vai utilizar 2 bytes para representar esses caracteres. Então, ele começou com 1, 1, 0, já se entende que está sendo representado em um TF-8, já se entende que a sequência 1, 1, 0, significa que vão ser utilizados 2 bytes para representar o caractere. O próximo bit, os dois primeiros bits não são utilizados, são caracteres de controle. Então, o 1, 0 aqui é apenas um caractere de controle aqui para a representação do símbolo. Com 2 bytes, no TF-8 a gente consegue representar 1919 caracteres, que vai do range 128 até 2047. indo um pouco mais além, a representação de 3 bytes, que dá no total de 24 bits, né? Desses 24 bits, apenas 16 bits são efetivos, e segue aquele mesmo padrão de caracteres de controle do TF-8. Então, começou com 3 bits igual a 1 seguido de 0, significa que nós vamos ter 3 bytes para representar o símbolo. Os dois bytes seguintes, os dois primeiros bits, também são utilizados como controle, um 0 e um 0. Então, a gente tem, dos 24 bits, 16 bits efetivos para a representação de caracteres, e com 3 bytes a gente consegue representar 63.488 caracteres, que vai do decimal 2048 até 65.535. E, por final, o TF-8, ele pode utilizar até 4 bytes para representar um caractere. Um caractere pode ser utilizado até 4 bytes. E desses 4 bytes, são 32 bits, apenas 21 bits são efetivos. O restante são utilizados como caracteres de controle. Então, o primeiro byte começou com uma sequência de 4 uns, seguidos de 0, significa que nós temos pela frente aí, são 4 bytes para representar o caractere no TF-8. Lembre-se que esses caracteres de controle, são, pode ser uma forma de um editor utilizar um controle para saber se a representação mesmo está em um TF-8. Pode ser que você mande exibir, o editor manda o editor exibir um TF-8, e essa informação está salva em outro formato, em outra tabela de codificação. Então, na hora que o editor tentar aplicar essas regras aqui para exibir as informações, você vai ter problemas, tá? Se as informações não foram salvas corretamente nessa tabela. Então, voltando aqui aos 4 bytes dos 28 bits efetivos, né? Que a gente tem do TF-8, para representar 4 bytes, nós podemos representar com 4 bytes, 1.048.576 caracteres. Se a gente somar toda a capacidade do TF-8, a gente vai chegar naquele número inicial que eu havia comentado, que é 1.114.111 caracteres. E aqui ele vai do RAN de 65.536 até 1.114.111 caracteres. Lembra que, só abrir um parênteses, eu estou dando bastante exemplo aqui, na hora de representar essa informação na tela. Lembra também que quando você está salvando os dados, num arquivo, num banco de dados, ou qualquer outro meio de armazenamento, você também está informando qual que é a codificação de caracteres que aqueles dados estão sendo salvos. Então, isso tanto aplica para o mecanismo que está gravando os dados, que está armazenando as informações, quanto para aquele mecanismo que está acessando aquelas informações e resgatando aqueles dados. Vamos fazer uma breve introdução, mais breve um pouco, sobre a outra implementação do Unicode, que é o TF-16. O TF-16 também é uma implementação do Unicode, de byte variável, só que ele utiliza somente 2 ou 4 bytes. Lembra que o TF-8 utiliza a implementação para representar os seus milhões de caracteres de 1 a 4 bytes. O TF-16 também representa o mesmo 1 milhão de caracteres, só que internamente ele utiliza somente 2 ou 4 bytes. Ele é eficiente para ter seu escrito em idiomas dos países asiáticos. Qual que é a vantagem e desvantagem do TF-16 para o TF-8? No TF-16, você sempre vai armazenar no mínimo 2 bytes. Ou seja, você precisa de mais capacidade para armazenar os caracteres salvos no TF-16. O TF-8, ele consegue ser mais compacto. O que ele puder armazenar em 1 byte, baseado no ASC, ele vai armazenar em 1 byte. O mesmo caractere que você usou lá para armazenar 1 byte no TF-8, no TF-16 ele vai utilizar sempre no mínimo 2 bytes. Ou seja, se você está armazenando essa informação em memória, você está ocupando mais memória. Se você está armazenando essa informação em um arquivo ou em um banco de dados, ou generalizando o TF-16, você está ocupando mais espaço. Qual que é a vantagem de uma codificação do TF-16? É que você consegue resgatar o caractere, o algoritmo que você aplica para resgatar o caractere, no TF-16 é mais simples do que o algoritmo que você usa para resgatar o caractere no TF-8. Consequentemente, você representa o caractere em uma eficiência melhor no TF-16. Só que ele é mais, como eu falei, eficiente para textos escritos em idiomas dos países asiáticos. Por quê? Os caracteres representados nos idiomas asiáticos, em o TF-8, normalmente eles já estão utilizando mais de 1 byte, por padrão. A grande maioria deles. Então, você já usar o TF-16 diretamente, ele é mais eficiente. É só um exemplo aqui que eu estou falando, de desvantagens e vantagens. De utilização do TF-8 com o TF-16. Nas suas aplicações web, banco de dados, as maiores aplicações, por padrão, você vai utilizar por padrão sempre o TF-8, que ele é o que atende, de forma geral, de melhor forma, a maioria das situações. Interessante a gente saber também que existe aqui o TF-16 e o TF-32 também. Mostrando aqui na tela, o TF-16 usando 2 bytes, que vai de 0 a 65.535, e o range de 4 bytes vai de 65.536 até 1.114.111, que é a capacidade total do Unicode. E depois nós temos o TF-32, que ele é uma implementação do Unicode, e ele é uma implementação de byte fix, ou seja, ele sempre vai utilizar 4 bytes para representar qualquer carácter. vantagem, os símbolos são facilmente indexados, então o resgate do símbolo num arquivo gravado com TF-32, ele é facilmente resgatado, porém, ele utiliza o espaço de armazenamento de forma muito ineficiente, e por isso ele é raramente utilizado, TF-32. E o TF-32 também, devido a essa característica, ele nem é implementado, vamos supor, na maioria dos editores de texto, ou na maioria dos próprios navegadores, ele não é implementado. Muito comum a implementação dele. Então eu coloquei um exemplo aqui, do TF-32, que representa também toda a implementação Unicode, utilizando 4 bytes, e ele representa também o seu 1 milhão de caracteres do Unicode. Só para exemplificar aqui, como que a ineficiência de armazenamento utilizando o TF-32, o carácter Z maiúsculo, que é representado pelo decimal 90, se a gente salvar esse carácter utilizando a tabela ASC, ou a tabela latim 1, ou a tabela TF-8, é nós vamos utilizar apenas 1 byte. Se você mandar esse mesmo carácter, salvar ele em TF-32, olha, a gente vai utilizar 4 bytes para armazenar esse mesmo carácter. Veja que a gente está utilizando um espaço de forma muito ineficiente. Então, isso daqui foi uma forma de demonstrar a questão do TF-32. Então, vamos ver, por que utilizar, falo do Unicode, por que utilizar o TF-8? Qual que é a vantagem do TF-8 em relação aos outros? Algumas das vantagens que eu já falei. Internacionalização. Você escreveu sua aplicação para suportar vários idiomas, português, inglês, japonês, francês, chinês. Se você alterar o idioma do site, usuário, pedir para representar outra linguagem, você, na sua aplicação, você precisa somente se preocupar em escrever o texto no outro idioma. Você não precisa ficar trocando também a tabela de codificação, porque o Unicode já atende todos os caracteres de todos os idiomas. O TF-8, como ele já é uma codificação Unicode mais comum hoje, ele já tem suporte na grande maioria dos editores de textos, navegadores, nas IDEs e nos bancos de dados. Não é em todo banco de dados que você vai encontrar a representação TF-32 ou TF-3016. Por quê? Porque é ineficiente, vamos supor, TF-32 é ineficiente, então a maioria dos bancos de dados, navegadores, editores, nem implementam ele. Ele tem outras finalidades. Para a web, para a gente que trabalha com a aplicação web, o mais utilizado, o banco de dados, vai ser o TF-8, devido a essa vantagem dele. Outra vantagem do TF-8, ele mantém a compatibilidade com a tabela ASCII, isso é uma vantagem. Se dá arquivos salvos utilizando, por exemplo, o alfabeto inglês, que o alfabeto inglês já é suficiente, só a tabela ASCII já é suficiente para atender o alfabeto inglês. Então, dados salvos com o alfabeto inglês, você abre ele normalmente usando o TF-8. Outra vantagem, ele é compacto. Ou seja, ele tem a flexibilidade de utilizar de 1 até 4 bytes. Ou seja, ele tenta trabalhar da forma mais eficiente possível a sua capacidade de armazenamento. O TF-8 engloba todos os caracteres Unicode e atualmente o TF-8 é a codificação de caracteres mais popular na web. Então, aqui a gente finalizou essa parte teórica, esse conceito que é importante a gente ter para poder seguir em frente agora na nossa apresentação. Entendendo essa teoria, esse conceito, fica mais fácil a gente olhar hoje para um problema de codificação e saber o que está acontecendo. qual que é o problema. Sem a gente olhar, ver que tem problemas, a gente começa a utilizar aquelas funções do TF-8 encode, do TF-8 decode. De repente, a gente faz um teste que resolve o problema e depois, beleza, segue em frente. Mas a gente não sabe qual foi o motivo. Qual foi? Por que daquela solução? Problemas comuns de codificação. Eu vou demonstrar aqui um problema bem simples. Que é um problema até bastante comum que a gente enfrenta no dia a dia. Eu dei um exemplo aqui. Vamos supor que a gente abriu um editor de texto, salvou o carácter A acentuado na codificação Unicode, o TF-8. O TF-8, o carácter A acentuado utiliza dois bytes para representar internamente esse carácter. O que vai acontecer quando a gente salvou esse carácter em UTF-8 e a gente vai mandar esse arquivo, esse texto para uma saída, para um navegador, só que lá no navegador a gente mandou o navegador imprimir esse carácter utilizando a tabela latim 1, ISO 8859-1, que é muito comum aqui para a nossa língua portuguesa. O que vai acontecer? O navegador, ao invés de exibir um carácter na tela, o A acentuado, ele vai exibir dois caracteres. caracteres. Provavelmente dois caracteres o que? Que a gente costuma falar apareceu uns caracteres estranhos aqui na tela. Por quê? Porque a tabela latim 1 é uma codificação de 8 bits, então ela utiliza apenas ela vai usar apenas 1 byte, 8 bits, para representar o carácter. e como o TF8 a gente salvou um caráctere e ele usou dois bytes para ser representado, a gente tem aqui o problema de codificação. Por quê? Porque a tabela latim 1 não é compatível com o TF8, os caracteres acentuados. Então, eu dei um exemplo aqui no PHP, através desse reader HTTP aqui, a gente está falando por quê? Para o navegador usar a tabela ISO 8859-1. E esse A acentuado foi salvo em um editor de texto usando a tabela TF8. E quando a gente mandou imprimir, a gente teve esse problema de codificação. Qual é a melhor prática? Qual é a melhor forma de você lidar com o problema de codificação? Primeiro, definir qual vai ser a codificação de caracteres que você vai utilizar na sua aplicação. Tá, vamos trabalhar com o TF8? Beleza, vamos trabalhar com o TF8. Então, a gente vai tentar padronizar em todos os pontos da aplicação o padrão de codificação TF8. num editor de texto, tá, no IDE, na forma como você vai informar o navegador, em qual codificação você quer que o navegador represente aquele texto. Você vai trabalhar na linguagem de programação com o TF8 na hora de você manipular os dados. Você vai informar o banco de dados que você quer o TF8 na hora de você criar suas tabelas e seu banco e qualquer meio de comunicação da sua aplicação, meio externo de dados que estão trafegados para o seu aplicativo, você vai tentar trabalhar com o TF8. Então, você determinou a aplicação vai trabalhar com o TF8. Todos os dados que forem ser interagidos com a sua aplicação, se por acaso ele tiver em outra codificação, você vai ter que converter para o TF8. E para isso você vai ter que saber qual codificação aquela informação está representada. Porque pode ser que a gente não tenha o controle dos dados que estão armazenados por exemplo em uma aplicação externa de repente. Então, vamos falar da codificação de caracteres na web. Como já falei, o navegador precisa saber qual codificação ele vai utilizar para representar uma determinada informação. Certo? Quem vai dizer isso para o navegador? É a sua aplicação ou seu servidor web, seu web server. No caso, o Apache, por exemplo. Tá? No caso aqui, só dei um exemplo que em cada navegador você tem uma forma de você saber acessei um site que eu dei exemplo do Google eu acessei o Google e no navegador se você for lá em propriedades da página você tem ele te mostra em qual codificação aquela informação está sendo representada. Quem falou isso para o navegador? Foi o web server ou foi o próprio aplicativo que injetou um reader lá HTTP e falou qual que é a codificação. O Chrome também tem a forma de você visualizar qual que é a codificação que está sendo usada. Internet Explorer. Aí eu dei um exemplo como que você especifica a codificação que sua aplicação web está usando. Que é assim, você especifica a aplicação eu estou mandando esses dados estou mandando esse HTML estou mandando esse texto e fala assim para o navegador ó navegador utiliza o TF8 para exibir esse texto na tela. Então através do PHP você pode falar através do reader content type você pode inserir o comando reader do PHP em todo o script que você está usando. Ou se você for administrador do servidor você pode alterar o PHP e definir a variável default char set o que esse default char set faz o PHP ele já injeta automaticamente para você o reader HTTP sempre você precisar ficar especificando ele em todo arquivo que você está trabalhando. Outra forma é talvez a função in set do PHP você também altera qual que é a codificação de caracteres você pode fazer isso se estiver utilizando a paixa através do htaccess definindo um valor do default char set do PHP e por que essa flexibilidade? Porque pode ser que dentro de uma determinada diretório do seu aplicativo você quer representar aquele todo tudo que passar por aquele diretório as informações que estão dali está em outra codificação é só essa flexibilidade né outra opção se você quer padronizar seu web server o Apache para automaticamente já injetar o TF8 o reader de o TF8 em toda requisição você pode utilizar o o próprio add default char set do Apache tá e especificar a codificação só que assim o Apache só vai injetar o reader de codificação caso o seu aplicação web não tenha injetado certo ele não vai sobrescrever o que você injetou lá no PHP tá e o Apache também permite injetar o reader de codificação baseado na extensão do arquivo ah então todo arquivo que tiver extensão HTML automaticamente já injeta o reader de content type lá do TF8 o Apache também tem um arquivo mine.conf que ele automaticamente injeta o reader de codificação baseado na extensão do arquivo ah então se você tem um arquivo lá no sua aplicação web .ask automaticamente o Apache já injeta o a codificação ASC nessa extensão para essa extensão de arquivo e outra forma de falar para o navegador qual codificação o navegador vai usar é através de uma tag HTML que é a meta tags você fala para o navegador através do HTML qual que é aquele texto que está sendo representado eu dei um exemplo aqui no HTML5 é mais compacto a tag em XHTML ou XML também tem uma forma padrão de falar qual que é o encode da página só vamos vamos supor que você tenha colocado especificado no HTML o codificação e também tenha especificado lá no PHP qual codificação que o navegador vai usar se você especificou tanto no HTML quanto lá no reader do PHP o navegador todos os navegadores por padrão dão prioridade para a codificação que foi especificada no reader do HTTP tá então se você veio aqui na meta tag especificou character set ISO 8859 1 mas lá no PHP você mandou um reader falando que a informação tá em UTF-8 o navegador vai exibir em quem UTF-8 ele deu prioridade pro reader e não porque tá no HTML então procure padronizar a sua codificação de caracteres tanto que tá no HTML quanto que tá no PHP lá no servidor web qual que é uma boa razão também pra especificar no meta tag vamos supor que você deu um save as no navegador na página HTML e salvou ela local na hora que você for abrir esse arquivo local file dois pontos e o nome do arquivo HTML você não tem mais o reader do HTTP porque você não tá mais comunicando com o servidor web você tá comunicando com o arquivo local então lá no meta tag você tá falando pro navegador qual que é a codificação que aquele informação tá e ele vai exibir a codificação correta tá então isso é uma vantagem de ter o meta tag também especificado a codificação vamos falar agora sobre codificação de caracteres no PHP vamos falar sobre como que você pode trabalhar com unicode dentro do do PHP atualmente até esse momento o PHP não tem uma forma built in não tem no core dele um tratamento de padrão pra unicode tá pra UTF-8 vou mostrar uns exemplos aqui a gente não tem uma forma o PHP ainda não tem implementado de forma nativa o trabalho com codificação unicode quando você tá trabalhando com string no PHP as strings são tratadas de forma binária ou seja ele entende que você tá trabalhando com bytes ali vamos supor se você dá um strlain numa string no PHP o strlain ele vai contar quantos bytes tem aquela string e isso não tá baseado numa tabela de codificação certo então vou dar um exemplo aqui se você tem um caractere acentuado a salvo numa string PHP ele vai dar um strlain você pode ter um valor assim obter um valor indesejado um valor estranho então vou dar um exemplo aqui pra frente como o PHP não tem suporte nativo a Unicode atualmente as strings são tratadas como dados binários como que você contorna essa falta de suporte de Unicode no PHP através de funções auxiliares e extensões como multibyte string vou dar uns exemplos aqui exemplo vamos supor que eu salvei esse código PHP aqui no TF8 veja que aqui esse strlain eu tenho uma string com 10 caracteres só que o strlain me retornou 11 estranho isso porque o a com til salvo e o TF8 utiliza 2 bytes então como o strlain me contou quantidade de bytes ele me retornou 11 o mesmo problema acontece com as funções que manipulam strings como substr então a gente tem esse problema aqui vamos supor se você tem eu já vi muitos casos que você tem um formulário vamos supor se você tem um formulário com text área que te suporta digitar até 10 caracteres aí lá no html você vai lá digita os 10 caracteres da enviar você digitou exatamente os 10 caracteres permitidos o PHP te retorna um erro de validação porque falou que você ultrapassou o limite permitido por que? porque lá no servidor a validação foi feita com strlain e o strlain ao invés de contar 10 caracteres contou 11 é um exemplo de um problema que você pode ter com codificação tá e o que vem ser as funções o tf8 encode e o tf8 decode do PHP muita gente usa essas funções para resolver os problemas de codificação no PHP o tf8 encode ele faz o que? ele transforma uma string de latim 1 para o tf8 e o tf8 decode transforma uma string de tf8 para ISO 88591 é isso mesmo ISO 88591 quer dizer que você não tem opção de parametrizar qual que é a a codificação de origem ou a codificação de destino é sempre de ISO para o tf8 é sempre de latim 1 para o tf8 ou sempre de o tf8 para latim 1 no caso que a gente viu do strlain aqui a gente resolve o problema porque a hora que você dá o tf8 decode nessa string que tem 11 bytes ela passa a ter 10 bytes por que? porque o a acentuado com till que antes tinha 2 bytes depois que você passa para o tf8 decode ele vai transformar esses 2 bytes em 1 byte só e aí o stl relen retorna de forma desejada mas para isso você precisou saber que aquela informação estava em o tf8 certo? outra opção de você trabalhar com encode de strings no php usar a extensão mbstring que é a extensão chamada multibyte string o interessante da mb multibyte string ela é mais indicada para o tratamento dessa situação por exemplo mbstrln eu falo a string e eu falo em qual codificação aquela string está representada então ele vai me retornar corretamente o número de caracteres que aquela string tem todas as funções do mb do multibyte string que trabalham com strings tem opção de especificar a codificação de caracteres ou você pode você sabe que a sua aplicação vai trabalhar sempre com o tf8 então você pode usar a função mb internal encoding e especificar o tf8 dessa forma todas as funções da extensão multibyte string vão assumir que você está trabalhando com o tf8 aí você não precisa especificar a codificação como parâmetro desses métodos do multibyte string vamos falar aqui do tf8 encode decode é como eu já falei para vocês ele simplesmente converte de iso 88591 para o tf8 tá é veja que a maioria parte dos problemas que a gente tem é a gente usou o tf8 encode ou decode de acordo com a situação resolve o nosso problema tá se a gente pegou uma informação que veio de um banco de dados que estava salvo em iso 88591 e nossa aplicação trabalhando com tf8 se você der um tf8 encode e jogar essa informação para a tela vai funcionar vai trazer a informação certa a mesma coisa ao contrário se a tua aplicação está trabalhando com iso e você tem uma informação armazenada em um tf8 você dá o tf8 decode ela vai para iso 88591 e vai funcionar também é a melhor forma de trabalhar depende do caso é aconselhável você usar a extensão multibit string mas também se você sabe que você está trabalhando com iso o tf8 encode decode também pode resolver o teu problema lembra que aqui nem todos os caracteres que estão armazenados em um tf8 tem compatibilidade com latim 1 lembra que latim 1 é uma codificação de 8 bits e armazena até 256 caracteres o tf8 suporta até mais de um milhão de code points então tem que ter isso em mente ao contrário se você tem iso e vai passar para o tf8 você vai conseguir representar todos os caracteres mas ao contrário pode ser que não aí eu coloquei aqui um destaque especial para a extensão mb string tá você tem que habilitar ela no php normalmente toda a instalação recente do php já vem com mb string habilitado tá aí você tem várias funções para trabalhar com string strlens split strpos a maioria das funções de string padrão que você tem no php você tem na multibyte string também eu coloquei destaquei umas aqui coloquei um link aqui para uma lista completa tá você tem até uma função para converter o encode de da determinada string de um encode tá aí eu vou dar um exemplo aqui de conversão de caracteres convertendo codificação a gente já viu o exemplo do tf8 encode tf8 decode e caso vocês precisem trabalhar com outras codificações você precise converter outras codificações que não seja do latim 1 para o tf8 você pode usar a extensão mbstring que é o mb convert encoding nesse caso aqui é é um caso real aqui que eu já tive um problema no caso quando você salva um arquivo csv usando o excel do windows provavelmente aquela informação vai usar o encode windows 1252 que é o encode do sistema operacional windows para caracteres latinos tá é quando você for abrir isso na sua aplicação web jogar essa informação na tela utilizando o tf8 você vai ter problemas se tiver caracteres acentuados né então você vai ter que converter aquela string antes de você jogar para a sua aplicação e aí você pode usar o mb convert encoding tá e aí você especifica qual codificação que você quer converter e ele vai fazer a conversão para você se você quiser saber a lista completa de tabelas de codificação que a extensão multibat string suporta você pode usar mblist encodings tá outra forma de fazer conversão de caracteres baseado em codificação é usar a extensão iconv iconv é um comando até do linux que você pode usar para fazer conversão de codificação de caracteres de arquivos do sistema operacional linux né provavelmente você já deve ter utilizado essa função caso trabalhe com administração de servidores linux ele é até um comando bem conhecido no linux também que as vezes é muito comum você ter nomes de arquivos com codificação errada né muitas vezes você pega um arquivo que foi salvo no windows vai abrir copiou ele para o sistema linux ele pode vir com a codificação com a acentuação errada e você tem no linux um comando que chama convmv que você consegue fazer converter o nome do arquivo converter a codificação que está presente no nome do arquivo tá e o php tem essa extensão iconv também que você pode usar para fazer conversão de caracteres assim como o multibat string tem o que eu gostaria de destacar do iconv aqui no php é que ele te dá os parâmetros chamados translate e ignore o que esses parâmetros fazem que você não tem lá no multibat string só tem no iconv o ignore vamos supor que você está convertendo de utf8 para iso nem todos os caracteres que estão em utf8 podem ser representados em iso e quando ele encontrar esses caracteres que não podem ser representados e você passou o barra barra ignore o iconv vai ignorar esses caracteres e vai não exibi-los tá se você não passar o ignore você vai ter um exception é quando você não consegue quando você tem nas informações um caractere no tf8 e não conseguir converter para iso ele dá um exception no php mas quando você passa o barra barra ignora ele simplesmente vai ignorar e não vai exibir o caractere outra opção do iconv é o translate quando ele vai tentar representar um caractere em utf8 que não possa ser representado em iso de uma forma textual eu tenho um exemplo aqui o símbolo euro não existe uma representação do símbolo euro em iso 88591 então se você está convertendo de utf8 que representa o símbolo euro para iso e você passou o translate em vez de ele exibir um caractere inválido ele tentou restaurar e exibiu a palavra eur de euro então ele tenta fazer com o parâmetro translate fazer essa conversão se você quiser obter a lista completa de codificações suportadas pelo iconv você pode ir lá no sistema para esse lá no linux digitar iconv menos l outra questão que você vai utilizar a codificação de caracteres no php é expressões regulares você tem duas formas de trabalhar com expressões regulares no php através das funções reg asterístico que já está deprecated e não suporta um tf8 ou as funções de expressão regular que começa com um preg preg match preg match all que tem suporte ao tf8 aí eu coloquei aqui um exemplo de como que você pode trabalhar de uma forma genérica montando expressões regulares na qual nessa expressão regular você quer fazer um matching de um caracter que tem uma representação de um caracter que você está fazendo match num texto que está salvo em utf8 em unicode na expressão regular quando você utiliza o prefixo barra x e você especifica o código extra decimal que representa aquele caractere unicode no caso o símbolo euro na tabela unicode ele tem essa representação o u mais que representa unicode 20 ac então lá na expressão regular você pode passar barra x 20 ac e ele vai procurar se existe o símbolo euro num texto que está representado em unicode no caso tf8 uma questão aqui onde você vai descobrir esse símbolo aqui do tf8 numa tabela você tem várias tabelas na internet tabelas unicodes que você consegue obter esse símbolo é outra forma do suporte aqui de unicode expressões regulares que o próprio ele se chama de propriedades já tem algumas propriedades prontas para usar expressões regulares por exemplo barra p l maiúsculo representa qualquer letra unicode barra p n maiúsculo representa qualquer número e barra p por exemplo p maiúsculo representa qualquer pontuação tem outras propriedades aqui no manual do php que fala sobre expressão regulares e além você de ter esses assessores aqui você também tem alguns assessores para idiomas se você colocar barra p greek aqui você tem um segif tentar identificar no texto se existem caracteres gregos no texto é um exemplo você tem outros idiomas lá você tem caracteres latinos uma série de outras nesse link aqui tem alguns exemplos então aqui eu coloquei um exemplo de expressão regulares que fazem um matching de letras e números unicode ln essa expressão regular ela simplesmente está fazendo um matching de caracteres alfanuméricos que suportem também espaço então ele está procurando se esse texto ele é ele contém somente caracteres alfanuméricos em qualquer idioma em qualquer linguagem utilizando unicode aqui embaixo eu já coloquei um outro exemplo de expressão regular que só vai procurar por caracteres alfanuméricos latinos que incluem a língua portuguesa então aqui é um exemplo de expressão regulares como você pode fazer matching de expressão regulares em unicode no PHP a extensão mbstring também possui as suas funções para trabalhar com expressão regulares então é uma alternativa às funções nativas do PHP também da extensão para egg match PHP 6 e unicode o que é PHP 6 e unicode é aquela velha discussão que já existe no PHP sobre o suporte nativo de unicode no PHP até hoje não foi definido se vai teve uma história uma grande discussão que ia ser lançado no PHP 6 o suporte nativo de unicode é assim eu acredito tem algumas informações que não tem nem previsão de lançamento PHP 6 tanto que foi lançado PHP 5.3 5.4 agora o 5 está sendo lançado PHP 5.5 e ainda não existe uma previsão de uma implementação nativa do unicode no PHP as opções que a gente tem é como falou a gente tem como trabalhar com unicode no PHP através desses métodos alternativos mas eles não são não existe um armazenamento nativo de strings no PHP ainda com suporte nativo a unicode então coloquei aqui se normalmente seria adotável o tf16 eu sei que essa implementação foi abortada em 2010 foi reiniciado então ainda tem muita discussão sobre o que está acontecendo nesse suporte de unicode tem uma suposta um suposto planejamento aí que eles iriam dividir a string em dois tipos iria ter a string de armazenamento binário que é o que já existe hoje e um outro tipo de string que seria armazenamento de unicode você iria especificar qual que é a codificação da string essa string aqui ela é o tf8 essa string é o tf16 e aí internamente o PHP saberia trabalhar com essa string tem um outro exemplo aqui que eu coloquei que poderia ser utilizado unicode até nos identificadores da linguagem um exemplo de class functions isso aqui é uma proposta de poder trabalhar com os caracteres aqui nomes de classes funções então é isso que eu queria falar sobre o PHP o suporte de unicode no PHP esses dias eu estava pesquisando achei que é uma biblioteca interessante que chama Portable TF8 que é uma biblioteca para linguagem PHP que ela já te traz uma série de funções fáceis de você manipular textos em o TF8 e essa função portable o TF8 se não lembra um portable pega encode ela trabalha internamente com a extensão mbstring ou iconv é como se fosse um adapter você pode especificar e caso o seu ambiente de programação de servidor não tiver com o mbstring instalado ou não tiver com o iconv instalado ela utiliza as funções escritas na própria linguagem PHP para tratar as funções de unicode então é só uma dica sobre esse portable TF vou falar um pouco sobre banco de dados sempre que você for criar um banco de dados no seu MySQL ou no Postgres você especifica qual vai ser a codificação que aqueles dados vão estar representados no banco então você tem essa forma de representar no banco de dados tanto no Postgres quanto no MySQL o MySQL ainda te dá a opção de internamente você criar uma tabela com uma outra codificação que seja diferente da codificação do banco de dados que você criou o banco então no MySQL vamos supor se criou o banco em um TF8 você pode ir lá dentro criar uma tabela e falar que aquela tabela vai ter dados em ISO 88591 ou seja você pode mesclar tabelas com diferentes codificações isso não mais quer o Postgres já tem um padrão que se você criou o banco em o TF8 todas as tabelas desse banco por padrão vão ser o TF8 ele te dá a sua opção de criar uma outra tabela com outro encode acredito que também seja uma questão muito particular peculiar você trabalhar com tabelas com outras codificações normalmente você trabalha isso dentro da aplicação você tenta o banco de dados você vai trabalhar sempre com uma codificação só se você precisar tratar com outros dados de outras codificações você vai fazer isso na aplicação outra coisa que que é importante você informar principalmente quando você estiver trabalhando com os adapters de banco de dados na linguagem na programação você especificar qual que é aquela conexão com o banco de dados qual que é a codificação que você está usando para fazer a comunicação com o banco de dados então por exemplo no PHP no MySQL se você estiver usando a extensão MySQL padrão você pode usar MySQL 7 char 7 ou se você estiver usando a extensão MySQL MySQL Improved você pode usar MySQL 7 char 7 usando as extensões MySQL e o suporte orientado a objetos você também pode utilizar para especificar o code que você está usando de comunicação com o banco porque eu achei interessante colocar isso porque vamos supor você seu banco já está em o TF8 no PHP você já está falando para o navegador usar o TF8 mas na hora que você está comunicando o driver do MySQL lá com o banco de dados pelo PHP se você não informar que você também quer fazer esse link em o TF8 ele vem se não me engano por padrão ISO então você também é importante em todos os pontos no banco na aplicação no web no HTML no conector com o banco você tem que firmar a codificação para você evitar problemas tá o PDO também tem uma forma então eu coloquei um exemplo de cada aqui o Postgres também tem suas funções de como que você vai setar o Unicode no caso ele vai assumir o TF8 né quando você fala Unicode para o Postgres ele está entendendo o que é o TF8 e coloquei um tópico assim e agora vamos supor você está migrando um sistema antigo para uma nova versão se o sistema antigo estava trabalhando em ESO agora seu sistema novo vai trabalhando o TF8 então um dos pontos que vai facilitar a nova versão da sua aplicação é migrar a base para o TF8 por quê? porque senão você vai ter que ficar controlando sua aplicação para ficar fazendo conversão de codificação não converte a base então o MySQL tem uma forma de dar um alter database para você setar um novo codificação para esse banco lembra que aqui você não está migrando os dados do banco de uma codificação para outra não você está falando que agora o seu banco vai trabalhar com o TF8 as novas tabelas que você criar vão ser para o padrão TF8 se você quiser converter as tabelas existentes no MySQL que já estava em ISO para o TF8 aí você tem que converter tabela por tabela dando alter table na tabela tá então além de você falar qual que é o novo codificação do banco você tem que também fazer a migração de cada tabela individualmente usando o alter table no post a maneira de você fazer a migração de migrar a codificação do banco você tem duas formas dois métodos um primeiro você faz um dump full do seu banco vai criar um arquivo teste db .sql esse teste db .sql está em ISO vamos migrar ele para o TF8 aí você pode usar o comando do linux .sconv que vai converter o seu arquivo e ele vai gerar um novo arquivo .sql convertido para o TF8 ou método dois no próprio pgdump tem um parâmetro menos E que você especifica qual que vai ser a codificação que você quer gerar daquele banco de dados certo ele automaticamente vai fazer a conversão da codificação e depois depois é só você criar um database novo especificando que esse database é o TF8 e você faz um restore do seu dump que já está na nova codificação você já migrou o seu banco para o TF8 e a gente está finalizando já nossa palestra de encoding último tópico aí eu coloquei são os ideias dos editores de texto porque é importante no seu projeto se você está trabalhando com o TF8 eu uso o Eclipse para trabalhar configura o Eclipse para o TF8 você vai evitar alguns problemas aí de colocar caracter com acentuação alguns símbolos aí porque por padrão se não me engano o Eclipse vem lá com CP 1252 então vou começar um projeto novo vou começar a dar suporte manutenção num projeto já existente já altera para o TF8 o seu Eclipse então tem tanto como você alterar o workspace para o TF8 que você está trabalhando Windows Preferences General Workspace ou como clicar com o botão direito no arquivo ou diretório e alterar a codificação daquele arquivo ou de todos os arquivos que estão no determinado diretório se você já está trabalhando num projeto já existente pode ser que aquele arquivo que você está editando está em outra codificação diferente do TF8 já vamos padronizar então vamos alterar ele então eu te dei aqui três formas de editar o encode no Eclipse NetBeans também tem uma fórmula de NetBeans você falar qual que é o encode que você está usando no projeto no seu editor o Vim também tem o seu exemplo se você der no Vim 2.7 encode ele vai te mostrar qual que é o encode atual que você está no Vim e se você tiver um encode diferente do TF8 você vai trabalhar com TF8 você dá um setting code igual TF8 ou se preferir já padronizar coloca lá no Vim RC a linha setting code igual TF8 ele já padroniza todo arquivo que você for editar já vai estar no TF8 coloquei no outro exemplo aqui notepad mais mais também um editor bastante utilizado aí quem programa em Windows você especifica qual a codificação também dei duas formas que você pode especificar a codificação quer dizer eu tenho uma outra dica quem usou o put no Windows para ficar administrado servidor Linux por padrão o put vem configurado o terminal com ISO 88591 se você for lá no put editar configurações tem uma opção lá que chama se não me engano translations e você pode alterar a codificação do put e colocar para o tf8 também uma dica interessante indo além coloquei uma série de referências para quem quisesse aprofundar mais em codificação de caracteres até algumas referências que eu utilizei para elaborar essa palestra tem mais coisas para evoluir tanto no PHP na questão de internacionalização tem algumas extensões do PHP que são que é o I8N de internacionalização se não me engano que chama essa extensão tem mais algumas dicas para quem usa ordenação de array collation dá para evoluir mais conceitos de codificação de caracteres coloquei aqui também umas tabelas de unicode de UTF-8 para quem quiser consultar código como representar determinado símbolo em unicode desculpa é INTL a extensão do PHP que também te dá algumas funções interessantes para quem trabalha com internacionalização em aplicações a extensão MB string é só aí pessoal a gente finalizou aqui a palestra o conteúdo proposto quem quiser entrar em contato tem meu twitter o e-mail o meu blog tem alguns artigos aí na área de desenvolvimento isso obrigado pela participação obrigado pelos quem acompanhou a palestra estou passando aqui para o Everton tá eu agradecer a todos os espectadores que estão vindo streaming que eu soube que tiveram mais de 101 pessoas muito grato assim e também ao Douglas por ter vindo aqui no SERP pela coerência e pela palestra que eu confesso que muita coisa eu não sabia fiquei muito grato em ver e quanto às perguntas nós ainda não recebemos nenhuma né pelo nosso contato do Fisley perdão do Sisley e o que eu vou fazer vou pedir para o Douglas finalizar com dois cases só para que ele encontra comumente no ambiente dele a gente trabalha e pedir para ele retornar só num slide que eu confesso que eu não entendi na parte do notepad mais que tinha UTF-8 e UTF-8 sem o bom eu gostaria de falar dessas duas definições para as pessoas poderem enviar as perguntas depois disso muito obrigado a todos vou falar do que do notepad exatamente do notepad aí isso UTF-8 sem bom né é o que é o bom aqui no caso tem alguns editores que quando você é vai salvar aquele arquivo em UTF-8 esses editores colocam um identificador no início do arquivo para falar ó quando você abrir esse arquivo tenha certeza que ele está sendo representado em UTF-8 por quê? porque muitas vezes você tem um texto um arquivo que você ainda você não sabe o encode que ele está você não sabe a origem do encode dele você vai ter que usar um mecanismo de adivinhação e o bom ajuda nessa ele vai ignorar isso esse bom é uma forma de identificar qualquer encode que está sendo representado só que por que tem que ser sem bom quando você vai salvar no notepad porque navegadores web eles não podem eles se perdem você vai aparecer um caractere inválido lá no browser então sempre que for salvar no notepad++ utiliza o o sem tá claro não ficou assinado isso e então como a gente não tem vindo uma pergunta vou só abrir aqui por um pouquinho então é deixa eu só ver ok é como nós não ficamos não recebemos nenhuma pergunta ainda né eu eu agradeci a todos aqui em nome do comitê de implementação técnica e também principalmente a o pessoal aqui do comitê de software livre da regional São Paulo da minha supervisão por ter me liberado e também por ter conhecido aqui o Douglas obrigado pela palestra pelo é enfim por tudo por esse mesmo conhecimento conhecimento para a gente agregar e também para a gente poder utilizar e que bom que o comitê de implementação técnica tem beneficiado a gente comparece desse gabarito e também dessa relevância para o nosso ambiente muito obrigado e assim o feedback é importante as dúvidas as perguntas podem ser enviadas por e-mail né a gente pode dar continuidade a tirar essas dúvidas é importante também sempre parece alguma situação nova e assim vai enriquecendo o nosso material né nossa base de conhecimento justamente e todo mundo vai ganhando com isso né isso é importante que essa roda continuar girando né tá ok a todos novamente obrigado e tenha um ótimo dia obrigado obrigado Obrigado.